Esse heavy é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aquele cara de M de defesa Vai de bola alemão, eu coloco alemão Acabo com um safado, dou meu tiro de patrão Por que é de mal alemão, sou muito safado Em vida, os jogadores, a dois tiros vai voado Se não pode, eu vou vir, eu pego na porrada Em vida, os jogadores, a dois tiros vai voando de granada E aí E aí E aí E aí E aí